Vamos contar agora mais um capítulo de um velho conhecido da PM que já foi preso 15 vezes em Merginha. Segundo a polícia, ele saiu da cadeia no começo do mês e já está de novo na criminalidade. Até bonito, né? Saiu da cadeia e já está de volta na criminalidade. 15 vezes preso. Que vergonha, hein, gente? Que vergonha. Vou fazer o adesivo, tô dizendo. O Brasil que eu amo com as leis que eu não quero. Põe no ar. No primeiro flagrante, é possível ver o suspeito de camiseta e boné preto agindo. Ele caminha pela calçada, olhando para os lados e de repente escala um muro e tem acesso ao imóvel. Após cerca de 40 segundos, ele retorna. No final de semana, o rapaz já havia agido em Varginha. O suspeito que aparece nas imagens do circuito de segurança cometeu o crime aqui no bairro Minas Gerais. Primeiro, ele pulou esse portão aqui e teve acesso ao imóvel. Só que havia um funcionário trabalhando. Ele se assustou e veio para essa casa. Eu tentei conversar com a dona, a gente pediu uma entrevista, só que ela está muito abalada com o caso e preferiu não falar. Só que ela me contou detalhes de como foi a ação criminosa. O rapaz, o suspeito, entrou, revirou todo o quarto e achou cerca de R$ 1.500 que estavam guardados dentro de uma lata. Ele fugiu por aquele muro ali, vou pedir para a Elinha mostrar. O dono da casa, o marido daqui da vítima, ele estava chegando do trabalho e percebeu a movimentação suspeita. E imediatamente pegou a moto que ele usa para trabalhar e foi atrás do rapaz, só que ele conseguiu fugir. Segundo informações da polícia militar, a nossa produção, o rapaz já foi preso 15 vezes. Acredite, 15 vezes ele já foi detido. Inclusive, saiu da cadeia no último dia 6 de julho. A polícia militar conseguiu prender o rapaz na casa dele. A vítima ainda reconheceu o autor do crime. Há pouco mais de um ano, estávamos aqui na delegacia fazendo uma matéria sobre a prisão de um indivíduo que a minha equipe já havia conduzido ele para cá por 14 vezes. Eles estão da frente de serviço. Eles saíram da cadeia no dia 6 do corrente mês. E até hoje, já tinham sido noticiados dois furtos que ele poderia ser o autor. Um, inclusive, tentado com imagens. E hoje, através de imagens de campo de segurança, foi possível vê-lo também praticando um furto num bairro da cidade. E nós fizemos rastreamento e pela 15ª vez estamos apresentando ele aqui na delegacia. Gostaríamos de dizer a todos que nós da polícia militar não nos cansamos. Quantas vezes necessárias forem, efetaríamos prisões e conduções à delegacia. Os militares questionaram o homem sobre o dinheiro furtado, mas ele não contou onde estava escondido. Olha, até o Sebastião, o policial, não aguentou e deu uma risada. Até o policial não acredita. 15 vezes. Ele saiu dia 6 de julho. Hoje é 11. Dia 6, ele saiu. Era 14ª, agora 15ª. Então, meus amigos, meus amigos, minhas amigas, senhoras e senhores, senhoras e senhores, de todo mundo aí, isso é um...